Seguinte, tô aqui no GTA Trilogy, né, versão remasterizada aqui do Sandras, inclusive, né, com vários bugs. E falando em bug, hoje eu vou mostrar pra vocês um bug aqui muito da hora, um dos vários bugs aqui dessa versão. Mano, deixa eu só olhar no mapa aqui, onde é que é mesmo, véi? É tanto bug que a gente até confunde, eu acho que fica mais ou menos aqui pra cima esse lugar, vamos lá pra ver. É o seguinte, mano, aqui na região dos Balas tem um bug, mano. Tem um bug que já era conhecido na versão do Play 2, mas também tem um lugar bugado, que é novo. É um bug novo, mano. Vamos achar, fica mais ou menos por aqui, ó. Ah, aqui, ó. Pertinho da linha do item aqui, ó. Você pega mais ou menos aqui, por aqui, assim, ó. Você vem descendo aqui na região do Sidney, né, na casa do Sid Nelson. Aí você vira aqui, ó, do lado aqui do Clucking Bell, olha só, prestem bem atenção. É essa localização aqui do mapa, ó. Vou até marcar aqui pra vocês fazerem também, ó. Vamos parar a bike aqui, a bici, né. Ó, beleza, você tá aqui com o Sidney, né. Olha lá, olha aquele post ali, olha, olha, ó. Ó, o poste simplesmente está parindo pessoas do nada. Pessoas do além começam a nascer nesse poste que, inclusive, tá todo cagado. Olha só, mano. O poste, o poste tem um monte de fio de luz aqui. Sei lá que diabo é isso. Uns bagulhos extremamente bugados. E ele fica parindo pedestres. Ele acabou de parir essa velhota aqui, ó. Se liga, ó. Pra aparecer o pedestre, você tem que estar um pouco longe. Vamos pra longe, então? Peraí, vamos vir aqui pra longe, ó. Aí você olha pro poste, mano. Olha lá, 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 deixa eu fazer o código de armas aqui. Beleza? Deixa eu pegar aqui a sniper. Olha ali. O poste fica parindo pessoas, mano. Esse bug existia no Play 2. Só que os caras não consertaram o bug, mano. Os pedestres ficam nascendo no poste. Só que eu acho... Meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Mais um poste bugado. Olha lá, o mendigão ali doidão, a véia. Meu Deus do céu, os caras tá muito loucos, véi. Os postes desse jogo são incríveis, né? São muito bugados. Olha lá, olha lá, ó. Olha lá, que beleza. Que beleza, hein? Ó, mais um ali, ó. Mais um lá. Mais um que foi parido pelo poste. Meu Deus do céu, esse poste é top, véi. Não, tipo assim, eu tô reparando que só tá saindo gente velha. Meu Deus, o cara tá dando um rodopio ali, ó. Esse cara aqui, ó. Nossa, ele tava girando. Ó lá, mais um, ó. Mais um lá, ó. Mais um. Vamos chegar perto dele. Vamos chegar perto dele, véi. Ô, meu amigo, você tá bem aí, véi? Você tá bom? Qual que é a sensação de nascer de um poste, mano? Tá bom, véi? Não, galera. E se não bastasse esse poste bugado? Olha só. Tá vendo esse lugar aqui, ó? Customer Parking. Sei lá como é que ele fala isso aqui, ó. Presta atenção. Meu Deus. Meu Deus do céu. Esse aqui é o lugar mais bugado do GTA San Andreas, véi, masterizado. Meu Deus, véi. Calma, polícia. Bom, tá vendo esse lugar aqui, ó? Customer Parking. Olha só. Você faz aqui o código do jetpack. Aí você sobe, né? Na moralzinha. Pera aí. Ó, você sobe humildemente. Olha só o que acontece. Pera aí, pera aí. Deixa eu sair aqui do jetpack. Ó, se liga. Você vem andando aqui. Ó, inclusive já tem mais um fio de luz bugadaço aqui, mas beleza. Olha só, olha só, olha só. Opa, opa. Opa, que é isso? Oxi. Opa, olha lá. Tamo dentro do prédio, do lado do poste, inclusive. Olha lá, ó. Acabou de parir mais uma pessoa ali, mano. E o mais da hora, mano, é que a polícia não te pega aqui, ó. Você pode atirar que você não consegue matar, mas também a polícia não vai conseguir matar você. Você pode até fazer o código de seis estrelas que nada acontece. Se liga. L, J, S, P, Q, K, seis estrelas. Ó, os balas também estão aqui, querendo me matar, mas eles não vão conseguir porque eu tô dentro da parede. Olha lá a polícia, ó. Olha a polícia. Tipo assim, eles sabem que eu tô aqui, mas eles não conseguem chegar, mano. Eles podem atirar pra fazer o que quiser, mano. Olha lá, ó. O meu tiro não funciona, mas o tiro deles também não. Ó, olha lá, olha lá, ó. Ó, ó. Ó, ó. O cara tá sentando azeitona. Ah, não, tá dando tiro sim. Pera aí, aqui, aqui. Aqui não dá, ó. Meu Deus, que barulho bugado. Eu achei que não ia tomar tiro. Nossa senhora, nossa senhora. Será que o tiro pega aqui? O tiro tá pegando, mano. Meu Deus. Vamos fazer o código de armas em V1. Beleza, agora pega a bazuca. Vamos ver se a bazuca funciona aqui. Toma. E vai cair em cima de mim? Ai! Meu Deus do céu. Matei foi todo mundo agora. Caramba, mano. É isso aí, mano. Esse aqui é o lugar mais bugado da fase da Terra. Vamos tentar dar mais um tiro de bazuca aqui, ó. Ó, pera aí, pera aí, pera aí. Será que o tiro passa aqui, ó? Ai, não! Meu Deus, eu vou morrer. Ó, só a cabecinha pra fora do Sid Nelson lá, ó. Ó a minha vida, mano. Meu Deus. Inclusive, parou de vir polícia aqui. Não tá mais vindo polícia. Vamos atirar aqui, ó. Não vai acertar. Desviou. Eu quero fazer uma comparação aqui entre o GTA Sandras clássico de PC, de Play 2, versus o GTA Trilogy, né? A edição remasterizada da trilogia clássica GTA 3, GTA Vice City e GTA Sandras. Eu vou começar aqui com o Sandras, porque, mano, tem uma coisa que eu fiquei extremamente chateado que fizeram com o GTA Sandras. Se liga. Vocês com certeza já fizeram isso, que é o quê? Pegar um Hydra e tentar ir até o final do mapa aqui, tá ligado? Ó, deixa eu botar aqui pertinho aqui, ó. Bem no final do mapa, tá ligado? Deixa eu fazer aqui. Vamos fazer aqui o código do Hydra. Ele tá quase roubando a polícia sem querer, mano. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso Hydrazão bolado e vamos ficar surdo, né? Provavelmente. Ai, fiquei surdo. Meu Deus do céu. Já tô tocando a musiquinha bolada aqui. Ai, ai, ó. Boa. Já chegava batendo também. Desse jeito aqui que eu fiz, ó. Melhor piloto do mundo. O que que eu fazia? Eu adorava fazer isso. Por quê? Porque, na minha cabeça, o avião ia simplesmente sair do jogo e ia trocar. de cidade. Olha só. Inclusive, o sol aqui do GTA San Andreas é extremamente bonito. Esse sol cega a gente, mano. E você sabia que essa luz que fica piscando aqui é conhecida como o coração de San Andreas? Sabe por quê? Porque se você for no limbo do jogo, se você entrar no submundo do game, você vai ver essa luz pulsando, essa luz meio que batendo como se fosse um coração de uma pessoa, tá ligado? Ela fica bem no centro do limbo, né? Do jogo. Mas então, se liga. Você tá aqui voando, né? De boa. Daqui a pouco eu chego no limite do mapa. E, basicamente, o que acontece é o seguinte, mano. Você vai ficar voando aqui e meio que tem uma parede invisível. Você fica com a impressão de que você tá voando. Só que, na verdade, tem uma parede que tá meio que simulando como se você estivesse voando para sempre. Como se você estivesse voando pra outro país, tá ligado? Pra algum lugar bem longe. A verdade mesmo é que você nem tá saindo do lugar. Você tá meio que numa ilusão de ótica. Parece que eu tô voando, mas eu não estou voando. Olha só. Eu posso ficar aqui por 10 horas que nada vai acontecer. Inclusive, no Play 2, mano. Eu fiquei já, sei lá, uma hora fazendo isso aqui. Achando que eu ia trocar de jogo, de cidade, sei lá. Achando que ia acontecer algum segredo. Alguma coisa insana. Mas, na verdade, é que não acontece nada. Mas, pô. É bem legal essa técnica, né? Que eles fizeram pra simular que você tá voando mesmo. É uma ilusão, tá ligado? Parece que você tá voando, mas você não tá voando. Agora, mano. Vamos lá pro GTA Trude. Pra vocês verem o que a Rockstar fez. O que os caras fizeram. Deixa eu só pular aqui, ó. O avião vai embora. Você não. Você fica simplesmente preso no limbo aqui. E, meu amigo, se você quiser voltar, você vai ter que nadar um monte, viu? Meu Deus do céu. Olha só. O jogo tá bonito, hein, mano? Estamos aqui na versão definitiva. Mano, que diferença do caramba, né? Abrir um jogo e depois abrir o outro. Nossa, mas essa cara do CJ, pelo amor de Deus, hein? Repetindo a mesma coisa que eu fazia no pré-2. Porém, pô. Quase 20 anos depois. Pega o Hidro. Eita. Tirei o trem de pouso aqui. Olha lá, ó. Você sai voando, né? Beleza e tal. Mano, eu jurava que ia ter alguma coisa muito insana. Mas olha só o que vai acontecer, mano. Dá até uma tristeza. Opa, opa. Tá chegando. Olha ali, olha ali, olha ali. Olha ali. Opa, tem um negócio ali no mar. Que que é isso, véi? Olha só. Ó, passei? Eu passei? Ué, dá pra passar aqui? Como assim? Deixa eu ver se eu passei. Eita! Beleza! A gente simplesmente volta. Isso aqui eu nem sabia disso aqui. Eu achava que ia ter só aquela linha. Olha só. O jogo simplesmente meteu um flip no avião e a gente voltou. A gente teve que estar voltando. Mano. Meu Deus do céu, véi. Que bagulho feio da... Olha só. Tem uma linha aqui. Dá pra gente ver o final do mapa. E tá tipo tudo muito feio, véi. Tá muito feio esse bagulho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. É como se fosse a linha do final do mundo. Eu pensei que a Rockstar ia colocar meio que... Tipo um GTA V, né? Quando você volta até o final do mapa. E aí você meio que... O seu avião dá pane no sistema. E você é morto por tubarões e tal. Não. A Rockstar simplesmente meteu uma parede invisível aqui. Aliás, não é nem parede invisível, né? É um pixel todo cagado. E se você vai reto, o seu avião dá um teleporte, mano. Zoado demais, mano. Eu vou... Ó, vamos mais uma vez aqui. Sério, muito zoado. Ó, olha. Feião, hein, mano. Feio demais. Deixa eu cair aqui, ó. Olha só que bagulho zoado, mano. Olha lá, ó. Nossa, senhora. E essa água também tá... Nossa, olha o bug. 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 Olha. Tosco. Nossa, o Hydra lá embaixo. Bom, é isso. Toma aqui no meio do limbo. Agora eu tô ferrado pra voltar lá. Me diz aqui nos comentários qual que você acha melhor. O GTA Sandras normal, que o Hydra fica voando eternamente naquela ilusão de ótica. Ou você prefere aqui o GTA Trilogy, que você meio que dá um teleporte e você volta pra Los Santos. Enfim, mano. E eu não gostei disso aqui, não. E eu prefiro o clássico. Aí você tá lá jogando o seu GTAzinho Sandras, na moral. Descendo aqui pra chegar em Ganton. Vamos lá. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, mano. Que sempre me bugava. Vamos só deixar o CJ falar. Beleza. Seguinte. Tá aqui no começo do jogo, né? É o seguinte. Tô aqui em Ganton, né? O lar do Sidney. Sidney Nelson, né? Pros mais chegados aí. Sidney Nelson. Beleza. Você tá aqui. Eu não vou pegar essa primeira missão. Ó, é o seguinte. Vocês sabem que aqui em cima... Acho que... Porra, em cima de uma dessas casas aqui tem uma metralhadora. Eu acho que é essa casa aqui, ó. É essa casa aqui, ó. Deixa eu pegar o carro. Dá licença aí. Na moral, os caras tão me xingando aqui. Deixa eu usar esse carro aqui como atalho pra subir na casa aqui. Será que eu não consegui, mano? Pera aí, pera aí. Vou subir aqui. Eu acho que não vai dar não, velho. Ou vai. Vamos ver se o CJ tá bom de parkour, mano. Calma aí. Pula aqui. Vai. Pula aqui. Ou boa. Ó, você sabe que aqui em cima tem essa arma, né? Se você não sabe, tá sabendo agora. Tem essa arminha aqui, ó. Boa demais. Você pode pegar aqui. Metalhar todo mundo. Nossa, o CJ tá vesgo. Olha isso, mano. Meu Deus. O cara não acerta uma bala, velho. Enfim, tem essa arma aqui. Inclusive, depois que você zera o GTA Sanders aqui em cima, fica um Hydra. Essa casa aqui meio que vira um estacionamento, né? Do Hydra aqui do jogo. Mas beleza. Ó, você pode subir aqui de duas maneiras. Você pega o carro e sobe aqui igual eu fiz, né? Tipo, usando o carro como atalho. Mas você pode primeiro vir aqui atrás, ó. Vamos fazer do jeito que eu fazia. Você vem aqui mais ou menos, ó. Não, aqui. Não, aqui não dá. Tem um lugar... Aqui, ó, aqui, ó. Aqui vai dar. Beleza. Você sobe aqui e você vai escalando as casas, certo? Só que, mano, tem um bug. Tem um bug naquela casa ali que, velho, o CJ morre, mano. E sério, eu já morri muitas vezes aqui e isso sempre me atrapalhava, velho. Porque eu tava, sei lá, fugindo da polícia, alguma coisa do tipo, né? Ó, você vem aqui. Mano, eu tô rindo já porque é engraçado. Eu tô lá com seis estrelas, por exemplo. Aí eu tô aqui correndo em cima do telhado, tomando tiro pra caramba. Aí eu pulava aqui. Depois já vinha aqui, pulava aqui. Não, peraí. Não deu, mano. Agora só porque eu quero mostrar pra vocês não tá dando. Ô, tá tirando, hein, jogo. Calma aí. Ele vai morrer. Calma. Eu vou fazer devagarzinho aqui que ele vai morrer. Vai, pula aqui. Ele tá cansado. Ele não tá aguentando correr. Descansa aí, meu filho. Pelo amor de Deus. Descansa. Eu acho que tem que pular daqui. Tem um lugar específico que você pula e o CJ morre, mano. Eu acho que é aqui, ó. Pera. Não. Não, não é aqui. Algum desses lugares ele vai morrer. Deixa eu tentar descobrir aqui. Aê! Morreu! Finalmente, mano. Meu Deus, como assim, véi? Não, não. Não é possível. O cara... Véi, só porque eu tava querendo mostrar não tava dando certo. Quando você quer morrer... Nossa, tem um policial correndo atrás do bandido ali. Beleza. Quando você quer mostrar um bug, ele não acontece. Mas quando você tá jogando, ele acontece. Eu vou voltar lá. Vou tentar mostrar de novo, mano. Vocês perceberam que eu perdi vida pra caramba ali? Olha ali. Eu tava com a vida mó cheia. Olha onde é que minha vida foi parar. Depois que eu consegui pular aqui. Vamos voltar lá. Mais um jetpack pra conta. Três agora. Tipo assim, ele perdeu vida, mano. Nossa ideia. Ó, se liga, se liga. Pera aí. Vamos ver. É, vou até recuperar a vida dele aqui. Ó, fiz o código ali. Vamos ver se ele vai perder mais vida, ó. Eu corri aqui. Pulei aqui. Olha isso, mano. Ele perde vida, meu Deus. Eu não sabia. Olha lá. Pra onde que vai parar a vida dele. Beleza, mano. É por isso que ele morre, então. Eu achava que matava porque bugava. Só que não. Ele perde vida. Aí, por isso que ele morre. Diz aí, mano. Você sabia desse bug? Da casa que mata? Sério. Olha as ideias, mano. Eu não sabia que ele perdia vida. Eu achava que morria do nada mesmo. Mas ele perde vida. Por isso que ele morre. E eu vou morrer agora porque eu tô tentando fazer o bug. Mas não tá dando. Diz aí nos comentários se você sabia desse bug. Curte o vídeo aí. Curte, né? Curte o vídeo aí, compartilha. Ó, mais uma tentativa, mano. Se não der, ele vai morrer na queda, hein. Nossa, o cara roubou a bike lá. Olha lá, olha lá, meteu o pé. Vagabundo, mano. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Corre. Faleceu. É nóis, estamos juntos e até o próximo vídeo.